Olha aí, Bruninho, passeio de Cisne. E aí, papai. E aí, galera. Estamos aqui em Paquetá. Andando de? Cisne. Pedalinho, pedalinho. É muito legal, né? Cadê a mamãe? Vamos filmar onde? Vamos filmar, mamãe. Vamos filmar, mamãe. E cara, vai bater aí, pera aí. E aí, mamãe? Tá filmando? Tá filmando aí. Aí, Mariana. Manda um beijo pra vovó. E aí? Manda um beijo pra vovó. Pra vovó. Faz música. Não quer dar uma espécie. 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 Até a próxima. Obrigado.